Infelizmente, sim, esses flagrantes continuam sendo feitos pela Polícia Rodoviária Federal. Essa operação do carnaval, né, que dura aí seis dias de trabalho intenso nas rodovias federais que cortam o Estado. Infelizmente, a gente já tem também três mortes. A primeira delas, na sexta-feira, numa colisão transversal entre uma caminhonete e um caminhão, lá na região de Rio Verde, mata um rapaz de 42 anos. Final da noite de ontem, final da noite, um rapaz de 19 anos, inabilitado, conduzindo uma motocicleta, bate a moto na traseira de um caminhão e morre. Na região de Jaraguá, para Séries, uma colisão frontal entre dois veículos numa ultrapassagem devida, ceifa a vida de uma senhora de 55 anos. Nessa colisão, o carro da mulher acabou rachando ao meio. Uma tragédia. Esse flagrante, né, de excesso de velocidade aí, 194 km por hora, quase 200 km por hora, como é que foi essa questão? Além dessa velocidade, nós encontramos dezenas de outras, a 170, 175, 180 e vai por aí afora. O que foi esse registro? Brasília, Goiânia, próximo a Návores. Tivemos flagrantes aí absurdos de crianças sendo transportadas sem a cadeirinha, ou bebês de 6, 8, 10 meses no colo da mãe. Numa viagem, qualquer impacto, qualquer batida, qualquer capotada, a criança é arremessada para fora do carro. E que amor é esse? No colo? Muito obrigada, então, inspetor Newton, por todas as informações. Fica aí o recado. A operação vai até quarta-feira, a gente sabe que oficialmente, né, o feriado vai ali até meio-dia de quarta-feira. Muita gente pode aproveitar também. A quarta-feira pode ser mais tranquila, conforme o inspetor falou. E cuidado redobrado de hoje para amanhã. Quem puder não viaja à noite. Amanhã sai pela manhã. Saia descansado, não beba e volte com segurança para casa. Música